Bem-vindo, peixes, obrigado por ouvir sua leitura de 5 de janeiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada. Você se sentirá mais produtivo no conforto de casa hoje, querido peixes, enquanto a lua de gêmeos se aproxima de Marte retrógrado em sua quarta casa solar. Essas vibrações também são perfeitas para desenterrar fotos antigas e vídeos caseiros, enquanto uma doce nostalgia paira no ar. Considere pedir sua comida favorita e se aconchegar no sofá enquanto a noite cai e luna dá aspecto a Kiron, encorajando você a abraçar o luxo e a felicidade doméstica. Boas vibrações continuarão a fluir enquanto Vênus manda um beijo para Júpiter, dando a você a oportunidade de escapar de suas preocupações enquanto se derrete em um mundo de sua própria criação. Você é extraordinariamente criativo, mesmo em seus dias discretos, então sua grande energia deve ajudá-lo a fazer todos os tipos de ajustes fantásticos em sua vida amorosa. Você pode querer explorar algumas novas ideias artísticas. Uma energia lúdica e elevado encontrará hoje, querido peixes, à medida que a lua se move para a câncer e o setor de seu gráfico que rege a diversão. No entanto, você deseja permanecer presente e aterrado, ou uma quadratura entre Luna e Júpiter pode fazer com que você se empolgue. Tente mostrar a si mesmo um pouco mais de amor e compaixão quando a lua compartilhar um aspecto desequilibrado com Vênus, ameaçando desencadear inseguranças ou medo. Felizmente, uma doce troca entre o Sol e Urano pode ajudá-lo a se concentrar em coisas mais positivas, tornando-o um bom momento para procurar uma distração. Você é uma pessoa de firme resolução e uma vez que empreende qualquer tarefa, você terminará completamente com precisão imaculada. Portanto, não acredite no que os outros dizem, você pode fazer o que os outros nunca podem fazer e é por isso que você está acima deles. Mantenha sempre esta atitude e deixe sua visão alcançar o mais distante dos destinos onde outros nem podem sonhar. Um pouco de mudança pode ser bom para você hoje, querido peixes, em pequenas doses. Um trigo no Sol-Urano abre você para novas ideias ou métodos. Você pode estar bem posicionado para melhorias com amizade, projetos, grupos e sonhos de longo prazo. Sua abertura para mudar hoje pode ser devida, em parte, a um súbito desconforto com as áreas monótonas ou previsíveis de sua vida. Pode haver boas notícias ou conversas encorajadoras e inspiradoras que inspirem seu desejo de virar uma nova página. Onde você pode ter tolerado problemas, agora quer resolvê-los ou seguir em frente? Você pode levar isso, peixes. A Vênus Estética recebe uma cutucada do maximizador Júpiter, tornando impossível para você não ver todas as pequenas maneiras de adicionar brilho e sofisticação a qualquer projeto em que esteja trabalhando. Embora seja difícil controlar-se neste trânsito, tome cuidado para não ir para o extremo oposto. Muito de uma coisa boa é apenas e demais. Alguns toques extras aqui e ali são tudo o que você precisa para adicionar pop de nível prêmio. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que poderia surgir em uma conversa, peixes? Esteja preparado para algumas interações interessantes online e offline, próximas e distantes quando o Sol em Capricórnio forma um trígono com urano retrógrado em touro. O trígono terrestre é um tanto estável, mas ainda o encoraja a abraçar sua autenticidade e excentricidade. Uma oportunidade para fazer isso pode surgir quando você estiver se conectando com seus colegas e amigos de trabalho. Falar sobre suas aspirações enquanto ouve o que eles têm a dizer pode ser inspirador, especialmente se você estiver esperando por uma chance de quebrar o molde em sua vida profissional. Este é o momento de se interiorizar e se concentrar em como seu relacionamento com o dinheiro faz você se sentir, peixes. A energia lunar pede para você desacelerar e não está chamando você para tomar grandes decisões financeiras ou tomar medidas drásticas agora. Em vez disso, é importante ir para dentro para analisar efetivamente suas finanças. Pense nas mudanças que deseja fazer. Tudo começa de dentro. A sua relação com o dinheiro é saudável ou há mudanças que precisam ser feitas. Pense sobre esta questão hoje, peixes. Números da sorte. Seus números da sorte para 5 de janeiro são 1, 7, 16, 22, 16, 37. Amor diário. À medida que a lua cheia atravessa o céu, você se sentirá tonto de amor, peixes. Sempre que a lua visita câncer, ela não apenas irradia das profundezas de outro signo de água, mas também energiza sua quinta casa solar de romance e paixão. Isso pode trazer boas bênçãos ao seu caminho. Entre em contato com sua maior sensibilidade e considere fazer algo deslumbrantemente romântico. Se solteiro, você pode marcar um encontro com alguém chamoso ou cruzar com alguém do seu tipo. Aqueles em relacionamentos sérios podem sentir vontade de se divertir um pouco e trazer a centelha de volta ao relacionamento ou trabalhar para conceber um filho. Abra seu coração agora para que você possa ouvi-lo cantar. Você é uma pessoa forte e sempre resistiu ao teste dos tempos. Houve muitos desentendimentos entre você e seu parceiro em relação à propriedade, status, finanças e todas as questões de suma importância no dia a dia. Mas hoje algo de bom vai acontecer. Seu parceiro tomará a iniciativa de chegar a um acordo com você. Vocês dois tiveram que aguentar tudo isso por muito tempo e hoje a sorte vai ajudá-los a acabar com isso. As coisas começarão a se organizar com pequenos esforços que vocês dois farão juntos. Arrisque-se para identificar o amor no coração um do outro por si mesmos. Lembre-se de como vocês possuíam o poder de ajustar o humor um do outro a qualquer momento. Você deve até fazer algumas demonstrações públicas de afeto. Não será um movimento desajeitado. Deixe o mundo saber como vocês estão loucamente apaixonados um pelo outro. Na verdade, estava muito atrasado e vocês deveriam ter feito isso antes um pelo outro. No trabalho. Você se encontra correndo de pilar em poste hoje com poucos resultados frutíferos. Não desanime. É apenas um dia estranho quando as coisas não acontecem do jeito que você deseja. As incidências de hoje irão motivá-lo a planejar seu trabalho com antecedência e realizar as amarrações necessárias antes de entrar em campo. Não compre nenhum novo cartão de crédito. Quanto você descansa. Você se permite um tempo de inatividade para repor suas energias. Estas são boas perguntas para se fazer hoje, pois a lua está em gêmeos e na sua quarta casa. Você fica tão envolvido com o trabalho que esquece que é tão importante quanto descansar. Quando você não faz isso, corre o risco de se esgotar, o que o impede de ser tão eficiente e produtivo quanto deseja. Pratique devagar e com calma hoje e direcione sua energia mais internamente. Saúde. Você parece estar fortemente energizado. Tudo isso é fruto de um bom exercício e de uma dieta balanceada, que você vem mantendo há muito tempo. Continue fazendo isso. Se possível, faça também um check-up de rotina. Para aqueles que estão na profissão de formadores de saúde terão oportunidades maravilhosas na carreira. Você se sente mais reservado do que o normal hoje, peixes, tornando mais difícil para você compartilhar seus sentimentos com os outros. Você pode sentir vontade de guardar tudo para si mesmo, mas lembre-se de que a vulnerabilidade o aproxima de seus entes queridos. Abrir o chakra do coração o ajudará a se sentir mais aberto e honesto. O quartzo espiritual é edificante e inspirador, com uma vibração que encoraja o amor incondicional. Trabalhar com quartzo espiritual o ajudará a gerenciar suas emoções e transformar sua energia. Os corações de alcachofra marinados contêm fibras, vitamina K1 e folato, e são deliciosos em saladas. Faça uma salada de couve com corações de alcachofra, frango grelhado e seu molho favorito hoje. Família e amigos, você está pronto para começar sua jornada de amor. Se você já está em um relacionamento, provavelmente fará um gesto para infundir uma nova vida nele. Se você é solteiro, ficará mais disponível socialmente para encontrar um parceiro em potencial. Seus esforços serão apreciados e sua vida amorosa dará uma guinada definitiva para o positivo. Seu conselho é muito procurado. Por causa de seus altos níveis de energia, você fica feliz em obedecer, mas tome cuidado para não dar muito de si mesmo. Você pode sofrer um esgotamento e perder o interesse pelos outros. Não há problema em pedir aos outros que retribuam o favor. Em última análise, os relacionamentos funcionam melhor quando dar e receber são feitos em igual medida. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!